Olá, que bom ter você aqui comigo. Eu sou a Sol, sou artista plástica, e esse canal aqui tem o objetivo de te trazer inspiração e te motivar a praticar arte. Então, curte já esse vídeo, se inscreve aqui no canal pra receber um aviso toda vez que eu trouxer um novo conteúdo pra você. Eu aproveito e te convido também pra conhecer o meu perfil no Instagram, e lá, além de ter muita inspiração, você vai encontrar conteúdos muito importantes pra sua jornada na arte, como artista. Lá eu falo de rotina criativa, técnicas, receitas de materiais, dicas que vão contribuir muito com você. O link pro meu perfil no Instagram é arroba solangeprincipal, e eu vou deixar aqui na descrição pra facilitar, tá? Aqui você vai me ver sempre preparando uma página de Art Journal toda semana. Quem não conhece o Art Journal, é esse caderninho aqui, né? Você pode fazer de várias formas. Na verdade, é uma ferramenta muito útil pra quem pratica arte, seja pra quem tá começando, ou pra pessoas mais experientes. E é com esse Art Journal que nós mantemos a arte no nosso dia a dia, seja pra treinar, pra testar, ou mesmo pra usar ele como um portfólio. Algumas pessoas chamam ele também de diário do artista. E pra trabalhar com tintas, com elementos como textura, elementos mais pesados, né? Ele precisa ter uma gramatura especial, um preparo da página. Então, você pode tanto comprar esse caderno pra fazer o Art Journal, como você mesmo pode fazer. Se você souber, e se você não souber, eu tenho um curso também que te ensina a fazer três modelos diferentes de Art Journal. Esse aqui é um deles, tá? Usando um livro velho. E tem esses outros modelinhos aqui, tem um outro modelinho costurado. E tem mais um terceiro modelo, que é feito com amarração e lombada de couro. E assim, você pode fazer o seu próprio Art Journal, tá? O link pra esse curso, onde eu ensino esses três modelinhos, tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Mas vamos ao trabalho de hoje, à inspiração de hoje. A primeira coisa que eu faço é preparar a minha página com gesso, ó. Já passei o gesso. Já tá com gesso aqui, dá pra você ver a textura do gesso, tá? E aí, eu vou começar o meu trabalho. Então, hoje eu vou trabalhar com pastel. Trabalhar com pastel seco. Eu vou começar aqui, já passei o gesso, né, na minha página antes. Eu vou começar aqui. Ah, o pastel seco, quando você passa o gesso, ele tem uma aderência muito melhor. Eu vou... Escolher uns tons de rosa aqui. Ai, eu duro de tirar ele... Deixa eu pegar a ajuda de um... De um outro objeto aqui, ó. Aí, fica mais fácil. Eu só vou pintar aqui. Então, a paleta de cores que eu escolhi. Tá? Não tô me importando em fazer as coisas... Pintar bem certinho, porque depois vou usar uma técnica em cima disso aqui, tá? Então, eu vou... Vou adicionar a cor aqui a toda a minha página. O bom é que o pastel seco, ele é uma coisa bem legal pra você usar de... Acho que eu vou usar o azul. De fundo, porque você faz o teu fundo bem rapidinho. Fica um fundo bem legal. Esse azul meio cinza aqui. Vocês viram que eu gosto muito de variar as técnicas que eu vou usando cada semana? É... Porque o MixMid é isso, né? Essa liberdade que você tem de fazer uma técnica, depois mudar pra outra. Fazer tudo isso no meu trabalho, né? Eu comecei com o pastel. Não sei com o que eu vou terminar. Não sei que agora eu tô no pastel. E aí, conforme vai pedindo, eu vou... Agregando mais técnicas. Vocês viram que ele fica com essa textura, por causa do gesso, né? Eu gosto disso. Eu vou pôr um neutrozinho aqui. Pronto. E essa rabisqueira aqui vai dar alguma coisa, pessoal? Vai. Dizendo que eu pergunto pra mim mesma, eu respondo. Vamos lá. Então, o pastel, ele pode me dar um efeito de aquarela. Ó. Você pode fazer com o pincel, ou com o dedo, conforme você queira. Tá? Ó. Eu posso deixar algumas partes sem molhar muito. Pode passar o pincel, pode... De acordo com o que você quer conseguir aqui. Alguns lugares eu quero deixar aparente. Vou pegar meu lencinho de umedecido. Vocês sabem que eu não fico sem meu lencinho. Vou tirar o excesso de água daqui. Não vou limpar muito pra não deixar muito claro aqui. Ó. Posso passar aqui. Eu quero fazer uma coisa bem... É... Bem solta, bem livre. Eu acho que essa mistura, né? De... Do pastel com a aquarela e o pastel mesmo. Deixando alguns lugares aparecendo aqui. Ficou muito claro. Não dá. Tinha colocado o begezinho aqui. Até posso deixar o bege, mas um pouquinho mais escuro, tá? Com esses outros tons aqui. Aqui eu vou... Com uma tolinha de papel também. Posso ir esfregando. Ou... Joga mais água. Ah, eu gostei disso. Bem maluquinho, né? Mas fica legal. Então agora, só esperar esse excesso de água aqui secar. Pra continuar esse processo de criação. Eu vou passar um spray fixador aqui. Tô usando spray de cabelo mesmo, tá? Eu vou esperar secar isso aqui. Ó, já tá seco o spray. Eu vou, então, fazer a minha camadinha de gesso agora, ó. Só pra dar uma unificada aqui. Só pra dar uma unificada aqui. Tá de cabeça pra baixo. Vamos lá tirar o excesso. Vamos lá tirar o excesso. Fundo. Fundo. Lenço umedecido não dá pra economizar, né? Tem que ir usando, senão ele vai encharcando com o gesso. Tá? Tô adorando esse fundo assim. Só com o pastel seco e com o gesso. Ótimo. Ó, meu background. Tá? Tá? Bem interessante. Bem legal. Bem legal. E eu vou agora fazer um trabalho com stencil aqui em cima. Então, eu vou pegar o meu stencil. Eu cortei esse stencil aqui. Aqui é uma chapa de radiografia. E eu vou usar a carimbeira. Então, vou molhar aqui. Pra cobrir os espaços vazados aqui. 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 Eu vou começar com a carimbeira, mas eu vou trocar também pelo spray aqui. Vou usar os dois. Aí, um de um não pega, o outro ajuda a cobrir. E o efeito também fica diferente, né? Aqui. Eu vou pegar agora... Não vou tirar do lugar. E vou pegar o meu spray. Vou colocar essa folha aqui pra não sujar muito o outro lado. Então, vou pegar meu spray. E vamos lá. Aí. Agora, com muito cuidado, nós vamos tirar dali. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vamos ver como é que ficou. Uau! Ótimo! Adorei! Vou pegar essa parte da escrita. Vou passar pra cá. Ótimo! 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 Que legal! Gostei! Vou... Esperar secar essa tinta agora. Então, agora tá seco e eu acho que pra finalizar falta alguma coisa aqui. Então, eu procurei algumas florzinhas aqui. Vou colar com cola de silicone que ela fica mais fixa, tá? Vou fazer um arranjozinho aqui. Acho que eu vou pegar assim. Deixa eu ver que fica uma coisa bem legal. Aqui. E aqui. Já tá muito igual aí. Assim. E aqui. Já tá muito igual aí. Aí tem mais umas aqui. Eu peguei dos tons de pastel que eu usei, né? Ótimo! O azul. Aqui peguei um azul mais escuro, né? Acho que eu vou por aqui. Isso. Pegar esse aqui. Acho que faltou um aqui só. Deixa eu ver. Mais um mais claro. Acho que eu vou trocar aqui, ó. Essa pra cá. E essa... Pra cá. Aí. Ai, agora acho que ficou legal. Só faltam uns detalhezinhos aqui em cima. Fazer uns miolinhos. Pra... Pra flor. Devear... Eu vou pegar uns cristais. Vamos lá. Eu achei uma frase que eu gostei, que diz que se você esperar, a única coisa que vai acontecer é você ficar mais velho. Eu achei muito legal, então eu vou recortar aqui, só vou desgrudar ela, porque depois fica tão difícil de tirar cada pedacinho, e vou cortar. Não é muito legal cortar na cola, mas se você esperar, tudo que vai acontecer... Aí você fica mais velho. Gostei, gostei. Aí sim, terminei minha página aqui. Espero que você tenha gostado, dá seu like aí, pra que esse vídeo possa inspirar mais pessoas. E me acompanha sempre por aqui. Semana que vem, tô aí de novo.